Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje estamos aqui no vídeo de GTA Online Loucuras. Eu estou aqui com o Mike novamente. Fala um oi aí, Mike. Fala aí, pessoal. Beleza? Também estou com o Nicolas e também com o Excelência Gamer. Fala um oi também. Fala, pessoal. Beleza? Bom, galera. Então, como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai fazer hoje uma missão chamada Embarcando no Amor. Olha que maravilha. Então, vamos lá. Embarcando no Amor, 8.134 metros, um rolezinho safado. É o que todo mundo quer no dia dos namorados norte-americano. É a pessoa amada em uma viagem ao redor de boias e saltos ao norte do Monte Gordo. Corrida de voltas para veículos aquáticos. Jogue no nascer do sol. Meu Deus, mano. Muito romântico. Nossa, estou... Estou apaixonado. Eu li para vocês, justamente para vocês verem que tipo de missão o Nicolas me convidou, tá? O Nicolas deve estar meio aboiolado aí hoje. E é claro que isso aqui só podia ser um loucuras porque vai ser uma corrida de lanchas ou de jet ski, não sei. Mas é isso aí. Vai ser um vídeo bem curtinho. Olha a lancha que eu estou, mano. Você está louco? Nossa, dá para escolher. Olha só essa. Nossa, cara. Tem umas lanchas loucas aqui para escolher, hein, velho? Tem. Eu vou ir de jet ski, velho. Eu vou de squalo. Em uso. Prata. Vermelhão. Nossa, vou com rosa choque em homenagem ao Nicolas. Beleza, confirmado. Vai começar em dois segundos. Não sei como é que vai ser meu desempenho nessa porcaria. Porque eu sou muito ruim em missões assim de corrida. Mas beleza. Vamos ver o que acontece, né, galera? É isso aí. Vamos lá. E aí, mano? Curtiu o meu iate aqui, mano? Olha a lancha. Curtiu? Eu nem vi ainda. Ah, agora eu estou vendo. Não, eu estou vendo do Nicolas. 3, 2, 1... Gol! Putz, só eu de jet ski? Será que eu fiz uma boa escolha? Olha que viado esse Nicolas, velho. Nossa, mas é um viadão mesmo. Ele veio me atropelando aqui. Que arrombado esse mic, mano. Você tem que bater em mim, cara. Sai fora. É. Faz o teu aí que eu faço o meu aqui, mano. Se liga. Uhul! Nossa, está todo mundo se empurrando, na verdade. Uhul! Nossa, mano! Alguém deixou um pedaço do... Do barco ali para trás. Caraca, vira! Caraca! Beleza! Puta merda, eu estou em último. De novo, sempre eu fico em último, cara. Chateado, hein? Nossa, veio passando por cima de mim. O problema é teu que mandou pegar a jet ski, seu tonto, otário. Vamos ver, então. Quem que é o tonto, otário. Vamos. Tá muito louco isso aqui, hein, galera. Relembrando que essa daqui é uma missão nova que veio na DLC Massacre Valentine's Day, tá? Então, isso aqui é novo e é recente também. Uhul! Mano, eu curti essa lancha aqui, hein, mano. Mas e cadê o meu amor para eu levar aqui, que eu não entendi ainda? Entra aqui, Alan. Ai, ai, ai. Ó! Por que eu estou indo bem? Eu estou bem atrás da galera ali, mas estou indo bem. Acho que eu deixei o Alan bem para trás. Só falando. Não, estou aí atrás, né? Todo mundo me atropelou no começo. Quem é o amor de você pegar a jet ski, mano? Isso também é bem mal, hein? Sei lá, né? Mike entrou em primeiro. Ui! Nem fala. Está concentrado lá. Novo recorde, ó. Uhul! Nova volta mais rápida. Será que foi a minha? Caramba, tem mais uma volta ainda. Que louco isso, mano. Está muito massa a missão, hein? É, agora é a hora. São duas voltas? São essa aqui, é a última já. Tudo ou nada. GTA, loucuras aquáticas. Uhul! Caramba. Pior que eu não estou indo ruim, mas... Jet ski, né? Não pega muita velocidade. Ai, 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 agora é a conversa de jet ski, mano. Lógico, tem que ter alguma desculpa. Só porque eu estou ganhando em primeiro, né, amor? Em primeiro não, só frente, né, mano? Sim. Mike entrou em primeiro. Ah, esse Mike. A briga está feia, né? Alguma coisa aí, Mike. Estou concentrado aqui, mano. Não, eu quero que você fale para você bater mesmo. Eu acho que já era ali. Deixa eu dando uma abertura aqui. Ô, louco. Como assim? Não, tem que abrir aqui a... A curva aqui para não precisar perder... Volta aqui e tal. Vai, mano. Ai, eu deixei um checkpoint para trás. Dane-se. Caminho errado. Ah, mas você está brincando que eu vou ter que voltar para pegar aquela... Nossa, eu deixei metade da lancha aí na rampa, mano. Eu me ferrei agora. Deixei um checkpoint para trás. Já era para mim. Ô, louco. Quem deixou alguém para trás, assim, quem era? Não sei. Aê. Aê. É, cadê o Nicolas Pro? Tô chegando, tô chegando. Uh. Uh. Terminei em terceiro. Segundo? Segundo? Você passou o Nicolas? Ué. O Nicolas estava brisando ali, é? Tá. Olha que dinheirinho legal, mano. Oito mil. Opa! Level 19. Já posso comprar C4. Então, no próximo episódio, vocês sabem, né, galera? 4 na veia, mano. Nossa, que perigo isso. É, vai ficar meio tenso. Bom, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi muito radical. Muito legal. Curso da DLC nova, ainda aqui no Loucuras, beleza? Então, fala um tchau aí, Alan. Falou, galera. Até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Meu Deus. Falou, até a próxima. Ô, mano. Achei que você ia me deixar no vácuo aqui, mano. Bom, galera. Então, é isso. Esperem aí por mais live streams. Vídeos novos todos os dias, a meio-dia e 30 e 19 horas de GTA. E 3 e meia, como vocês já sabem, série normal do canal, beleza? Então, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se você curte, like favorito. Valeu e fui!